E até algo que eu queria começar perguntando é, talvez algumas pessoas olhem para o movimento que Deus está fazendo de oração hoje nas igrejas, como vocês disseram, o F-HOP é uma igreja que tem essa identidade da casa de oração, como Jesus havia dito que seria, e é uma base missionária, tem seus missionários, intercessores ali, e algumas pessoas podem olhar como uma outra estratégia de igreja, como alguém totalmente focado em célula, alguém totalmente focado em ministérios, e ali vocês têm esse foco, ou alguém pode olhar como uma moda agora, que surgiu de fazer sala de oração e adoração e tal, e eu queria que vocês explicassem, porque eu sei que não é isso, o que é a questão de uma igreja sustentar uma sala de oração? Eu, nossa, é um assunto extremamente importante para nós e vasto, mas quando Jesus disse, ele entra ali no templo e vê os mercadores vendendo e comercializando animais, e ele vira a mesa, a gente não para para perceber o que está por trás disso, mas naquele cenário, a Bíblia diz que os mercadores estavam no pátio externo do templo, e se você vai ler a lei Mosaic, depois o templo de Salomão e tudo, você sabe que o pátio externo era o único lugar que gentios podiam estar, era o único lugar, eles não podiam entrar lá dentro, porque a lei não deixava, mas eles podiam usar o pátio externo, e esses caras estavam roubando das nações a capacidade de poder encontrar Deus. Casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Aí Jesus fala assim, vocês tinham tantos lugares para ir, vocês foram tirar o único lugar que os gentios podem encontrar o Deus de Israel. Meu Deus. E aí quando ele diz a identidade de vocês, quando o céu olha para vocês e ele vê casa de oração, é como se Jesus estivesse falando e ele vê em vocês uma casa de relacionamento. E vocês tiraram a oportunidade dos gentios de se relacionar com Deus. Então ter a sala de oração, ter um movimento de oração na igreja local, é de uma certa forma tentar reescrever algo no coração da igreja que involuntariamente acredita que a vida de intensa intimidade e presença com Deus é para líderes somente. E eles ficam espectadores do que líderes vivem e admiram o que líderes vivem, mas acabam não vivendo eles mesmos, que é o sacerdócio de todos os santos. Então, para mim, a sala de oração pode ser chamada de quarto de oração, como quiser, pode fazer o modelo que quiser. O ponto é, tirem as salas de oração dos gabinetes, dos fundos da igreja. Traz ela para o plano central, para a sala central da igreja. E diga para o seu povo, isso aqui foi feito para nós. Então, com muito carinho e respeito, porque eu cresci nesse ambiente, você não tem departamento de intercessão na Bíblia, não tem ministério de intercessão na Bíblia, não tem ministério de oração na Bíblia, porque logo que tem o ministério, tem a função para uns e não para outros. E Jesus diz, não, o céu olha e fala, vocês são uma casa de relacionamento. Então, a oração é apresentada, dentro do nosso contexto lá, como um convite para todos. O cara que foi salvo ontem, o cara que foi salvo dois dias atrás, o cara que tem 20 anos na fé, é um ambiente de oração corporativa. Adolescentes, jovens, os mais velhos, é um lugar de relacionamento com Deus. Corporativo. Que está aberto para todos. Quando você lê o livro de Atos, foi assim que a igreja começou, né? A igreja começou numa grande reunião corporativa ali. De oração. De oração. Começou num turno. Começou num turno. E todo mundo alinhado, né? Com o seu pensamento, com o seu coração. Tinha uma pauta ali. Tinha uma pauta, unidade. O que eles estavam orando. Isso é muito interessante. Tinha uma pauta ali. Tinha uma pauta ali. Obrigado.